E aí? E aí galera, beleza? Isso aí é Tio Cozzi, de Coffman na área Saindo aqui da Do ponto turístico da Golden Gate Que nós subimos lá pertinho dela, agora vamos atravessar ela De Coffman na área Eu até abri o teto aqui pra ele poder filmar Acompanha aí, acompanha aí porque é linda A ponte, bicho? Sei não, velho Eu vou levar uma ponte dessa lá pra Atlanta Sente o drama aí São Francisco lá no fundo É, esquenta um pouquinho Pode fechar se quiser Linda, cara Olha a ponte Cara, é muita gente andando, né bicho? Muita gente Aqui do lado de cá é o pessoal de bicicleta Lá de lá é quem tá andando de a pé Aqui é uma ciclovia no caso E aqui é um log Olha aí, ó Pedestres Olha aí, ó Olha aí, assim os tubos, velho Que que é isso, cara? E a ponte é tapete, bicho E pensar que no terremoto, eu tenho um vídeo no terremoto que essa bicha aqui tá, ó Tremendo, sacudindo mesmo Sacudindo que eu digo, meu irmão vai quebrar, velho Ela for passar ali embaixo, assim, aí você filma a estrutura dela aqui, ó Quando for passar, ela passa embaixo, é? Não, não, ela for passar embaixo dessa estrutura Ah, tá, ok Fala aqui embaixo, assim, né, ok Caraca, já chegando aqui, né, pra botar ela aqui assim Vai só vir, né, ela se acompanha Sete gramas aí, galera Caraca, vermelhinha, velho Ela é uma cor de tijolo É, cor de barra De barra Cor de terra do Goiás É, cor de tijolo, porra, tijolo de construção mesmo Aquele tijolinho Bem vermelhinho, velho Você pensa que tá enferrujada, porra, de longe Como você vê, não, é a cor dela mesmo Engraçado que... Como é que tá fome aí, Virgínia? Não, não, não Ó, o Tio Cozo Bora lá, passa lá Ó, o Tio Cozo tem uma parada aqui Que não precisa apagar esses... Esses toux, né Que isso aqui é um pedágio Então ele paga isso aqui por... Ele carrega como se fosse um cartão carregável É Bota dinheiro nele Entra no website, bota dinheiro E essa peça aqui, ó Você passa embaixo, ela já registra É massa, bicho Sai da ponte, pega a primeira direita aqui E vai andando aqui até sair ali na Praia dos Pelados Agora a gente vai na Praia de... Ele fala Praia dos Pelados, né? Praia de Nudismo São Francisco Vamos lá filmar Uns pintos lá em Croada Em Croada E umas periquita voando Os pintos em Croada e as periquita voando Eu duvido que tenha alguém lá, velho Rapaz, eu não duvido não Eu achei, eu achei Eu duvido e tu vai ver gente pra lá do lado Não sei, eu dei o zoom lá Eu achei que tinha alguém na praia Mas não dava pra ver perfeitamente assim Se tava nu ou não Mas tinha gente na praia Olha o tanto de gente que tá vindo lá da praia Caramba, velho Tem gente, só não sabe se tá pelado Tô brincando, né? A gente que passa por aí pra turistar Pra ver como é que é a praia É, isso aqui é turístico É turístico, é turístico Você viu Você viu o vídeo anterior Os caras lá eram da Alemanha, velho Olha pra aqui, velho O rebocador rebocando um casco ali Que a gente não sabe Acho que é de lixo, né? Que eles levam lá pra A balsa rebocando Porque às vezes esgarga no ponto da Alemanha Não sei se você joga em algum lugar Afastado do mar lá dentro Ou se você joga em outros lugares Cara, que ilha é aquela lá no fundo? Tio Cozo, tem uma ilha lá? Não sei não Pode ser dizer o nome dela não Meu amigo, é muito lindo, velho Pô, tem uma pista de skate ali, velho Que lugar bonito, meu irmão Uma pista de skate, galera Ali embaixo Eu vou levantar a câmera pra vocês Ali, dá pra ver ali Pista de skate ali, ó Tá aqui Mas tá como se fosse uma pista de skate É Aproveitaram, é, aproveitaram Lindo, velho Muito lindo Muito lindo mesmo Caramba, moço Não vou ficar filmando a cara da gente Que é feio Que só a porra Era um forte mesmo É o forte Perdão É um forte Porque a turma usa como um negócio de skate Tem a base do canhão Tem a base lá dos canhão Mas talvez eles podem ter feito Com os buracos É não, é não Eu pensei Eu pensei também É um forte mesmo Eu me enganei Não se preocupe Não fique nervoso Não fique nervoso O negócio dele agora é Não fique nervoso Não fique nervoso Não fique nervoso Eu metendo a peixeira pra cima Senta nervoso Rapaz, aqui teve tanto estorme As árvores tudo caídas ali Porra Não, é sério Aqui, ó Caramba, meu irmão Nossa, bicho É o vento Vem que incrível Deve, deve ter dado um storm Isso aqui é storm As árvores estão todas Deitando Isso aqui é condomínio, né Tio Gozo Isso aqui é condomínio Condomínio Porra, isso deve ser Uma área cara Do cacete, velho Ixi Maria Levanta o risco Vocês escutaram ali Escutaram ali Você tava olhando A periquita da mulher, rapaz Por que você tá falando isso Isso em japonês Mandarim Chinês, sei lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já tava brigando ali Com o pirra, meu irmão Já tá dando uma bronca Feia, nega Aqui não é pra botar o dedo Não, menino Aqui não é pra botar o dedo Não, menino Aquilo é pra botar o dedo Não, menino Aqui é a entrada da Da praia Da praia Praia dos Pelados Praia dos Pelados Será que pode filmar, velho? Olha, pega a câmera aí Tira foto Fala tudo que quiser Não, eu tô dizendo Se tiver gente nua aí, velho Ixi, tem um caba nua ali, velho Mentira Tá, olha ali, ó Nuzinho, meu irmão Caraca Mas não vai dar pra ver aqui, não Ainda que tava se vestindo, né? Tava se vestindo, pô Tô brincando Tava nu não, mas tava se vestindo Como é que pode um frio do caralho desse, bicho? Tá frio assim mesmo, pô Pra isso isso é calor É, pra quem é natal Pra época de inverno Tá um sol desse Ah, quem veio de Nova York, meu amigo Aqui é o paraíso Boston A água da gate lá Caraca, bicho Aqui é bonito, hein? Que foto, bicho, daqui Nossa, velho Os caras vão parar aqui Na ponta Ali que tem uma entrada Ali assim Pra você ir na praia Ah, tá Tu quer ir na praia? Não, eu tô aqui pra Meu irmão Eu sou turista Tem que se lambuzar Então pronto Eu vou tomar banho de praia agora? Mentira Tu não tem coragem Não tem? Eu vou ficar de cueca Aí eu vou tomar banho de praia, menino Tu não tem coragem, macho Não fala que tu não vai comprar Para aí Eu deixo Eu deixo mancando Eu deixo mancando Eu deixo mancando Agora a areia daqui é pretinha, né, bicho? É bem escurinha É bem escurinha Mas tem umas praias que elas são branquinhas Mas tem muita praia de areia escura É Aqui Ó, vinha de pareia, ó Vinha de pareia, tá vendo? Só cor diferente Os dois mini aí, ó Eu vou tirar esse casaco verde Porque ele quer pagar um mico Ele quer pagar um mico Porque tá frio, pô Mas ele não tá frio Ah Vamos lá Simbora, galera New Jersey New Jersey Cobrança, cobrança E aí? Bom Bom, o que tá falando? Bom Tá bom Homem é homem Homem é homem Olha o mar Menino Isso é o mar quebrando É seguro aqui Tu escutou o barulho? Ah, papai Vocês escutaram o barulho? Que barulho foi esse então? É o mar quebrando, filha Meu Deus do céu Como eu não escutava esse barulho Mais muitos anos Chegou a estranhar agora Olha 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 Nossa, bicha Caramba Gente, olha pra isso, velho Vai ter luar aqui de noite Vai ter luar de noite, ó Nossa Lindo, galera Lindo, 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 lindo Oi Aqui Vai batendo aí Vamos ver lá Água geladinha Geladinha Provavelmente tá um pouquinho mais frio Tá um pouquinho mais quente Tá esquentou, né, velho? Vamos lá Puta que pariu Ei, menino É uma serva Desce sua serva aí Joga na água lá Puta que pariu, velho Que negócio frio Tá frio, velho A água A Golden Gate lá no fundo Lindo, velho Toda A gente A gente tava ali em cima, ó A gente tava lá em cima As fotos que eu bati Foi de lá de cima Aquele Tubo ali, ó Que assim É um É um Era um farol Praia de nudismo aqui Mas não tem ninguém nu É claro Obviamente O frio desse Mas A galera dali Deve ter tudo binóculos Boiê Fica vendo O pessoal Nu Lindo, velho Lindo, 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 cara Deve ter algum evento aí hoje Vamos banho Bora de linha Bora de linha Vamos banho Vamos banho É gelada a água Vou tirar uma foto Sexto chocoso tirando foto da gente aí Quer o óculos? Não Deixa eu esconder Deixa eu esconder a câmera aqui, galera Não, calma Vou botar pra trás Vocês ficam assistindo lá atrás Não, calma Vamos lá, vamos lá. Deixa eu bater a tua agora Só na sessão de foto Galera Vou encerrar aqui pra gente bater um monte de foto Continue os vídeos depois Falou? Valeu Chambada de YouTube